Beleza, Elvio? Estou te vendo. Tudo bom? Boa noite, tudo bom e com você? Boa noite, tudo certo. Não está com sono não, né? Um pouquinho, acho que é um dia puxado aqui. Pessoal, vamos lá então. Estou vendo o pessoal fazendo pergunta aí. Beleza. Vamos lá que vocês vão saber da pós aí também. Então pessoal, nosso bate-papo hoje é sobre controle do treinamento, sobre bioquímica, sobre monitoramento do treinamento. Estou aqui com o professor, doutor Elvio Afonso. E a gente vai bater um papo sobre esse assunto. O Elvio trabalha com alto desempenho, mas eu acho que a ideia é, Elvio, a gente também pensar na galera que trabalha às vezes com iniciantes, com personal, para que a gente possa pensar num público maior aí. Então eu queria que vocês se apresentassem, por favor, e destacassem um ponto muito importante. Fala para a gente onde você está, tá bom? Agora. Vou falar a hora. Aqui é meia-noite. Meia-noite e três. Bom, meu nome é Elvio, né? Você já me apresentou. Afonso. Eu tenho a primeira parte da vida mais voltada para a área de exatas. Depois dos meus 25 anos, fui para a educação física e aí sim, especializações e mestrado, doutorado nessa área de controle de carga de treino. Trabalhei como personal muitos anos, como preparador físico muitos anos. Personal trabalhei uma única vez e depois acabei ficando na fisiologia e bioquímica e hoje em dia acumulo todas essas áreas aí de controle de carga de treino com o comitê olímpico. E lá na clínica também atendendo pessoas que são esportistas e praticantes de atividade física. Hoje, há duas semanas, eu estou aqui em Serra Nevada, no centro de alto rendimento aqui na Espanha, com uma parte da seleção brasileira de natação e marcha atlética, monitorando aí a última fase antes de partir para Paris. Legal. Você está com o pessoal do ciclismo também ou eu... Não. Não sei se eu vi uma... Não? Eu vi uma postagem sua num carro assim na estrada e não devia ser o pessoal de marcha. É, é porque tem muitos ciclistas ali naquela região. Ah, beleza. Enfim, o centro de treinamento aqui está cheio, tem gente de todo lado, Japão, Espanha, Alemanha, Ucrânia, enfim, tem muita gente, porque essa reta final, né, tentando dar aquele último gásinho ali para performar mais ainda lá no jogo. Como é que foi essa sua aproximação? Eu vi que você tem uma especialização em treinamento esportivo, certo? Tem um treinamento e uma em fisiologia. Eu também tenho uma pós-graduação, inclusive, pela Gama Filho, que eu vi que você cursou também. Sim. Por que que na época você decidiu fazer uma especialização em treinamento esportivo? O que te motivou? É, na verdade, assim, para você conseguir permear pelas áreas, pelas ciências do treinamento, você precisa ter a base na saída da graduação, que é, no meu ver, a fisiologia e o treinamento esportivo. Para você entender as respostas fisiológicas e as matérias que são basilares aí do treinamento, que vai falar de periodização, que vai falar de carga de treino, efetivamente. Então, assim, para quem quer trabalhar com esporte, independente do nível, estudar fisiologia e treinamento esportivo é fundamental. São pilares aí fundamentais, né? O Tiago, o professor Tiago, está aí também, ele participou da live de semana passada. O Elvio, quando eu fiz a minha especialização em treinamento esportivo, a minha ideia era ser treinador de natação. Então, fiz uma especialização em natação e, mesmo assim, depois fiz outra especialização em treinamento esportivo. Justamente com essa visão. Eu preciso entender do meu esporte, mas eu preciso entender de periodização, de treinamento e etc. Essa preocupação com o controle de treinamento, apesar de ser antiga, eu acho que ela está mais em evidência agora, não é? Na verdade, a gente tem uma evolução tecnológica que permite um controle de carga mais efetivo atualmente. Ainda sem dar nenhum spoiler aqui da parte de bioquímica, que eu acho que a gente vai falar um pouco, mas mesmo na carga externa, hoje a gente tem acelerômetros, dinamômetros, do GPS, coisas que, quando eu me formei, isso era uso restrito de pesquisa científica em algumas grandes universidades. Hoje a gente tem isso mobile, na palma da mão, ali no celular, você consegue controlar muita coisa. Então, eu quero crer que hoje em dia o controle de carga deve estar muito em evidência, muito pelo avanço tecnológico. Mas aproveito aqui para chamar a atenção. A tecnologia não substitui os conhecimentos basilares. Estudar fisiologia, estudar treinamento esportivo é fundamental, inclusive, para você maximizar o entendimento das tecnologias. Perfeito. Perfeito. Você usou um termo aí que é carga externa. Você poderia trazer para a gente por que essa ideia de carga externa? Porque antigamente também, quando eu fiz a minha pós-graduação, só se utilizava o termo de carga, carga de treinamento. E agora a gente tem essa ideia de carga interna e carga externa. O que seria isso? Existem várias nomenclaturas. Algumas linhas de pesquisadores gostam até de ter carga de uma forma geral e a carga interna, não chamar de carga interna e buscar o entendimento de preço fisiológico, de desgaste. Mas verdadeiramente o que a gente tenta é didaticamente separar o que o indivíduo produz e o que ele depleta das capacidades dele de alguma maneira para produzir algum movimento, independente do que é. Então, se tem salto, se tem tiro, sprint, giro, volume grande, isso tem um preço fisiológico. Seu metabolismo vai ter que metabolizar todos os resultados dessa contração e relaxamento muscular que acontece. Então, isso a gente se nomeia didaticamente de carga interna. Acho que fica mais fácil o entendimento quando a gente pensa assim, eu corro, eu nado e eu produzo um desgaste. Essa carga interna medida mede esse desgaste. E o que eu estou produzindo? Dez tiros de 50 na piscina. X tempo. Essa é a carga externa. Internamente isso me custou o quê? A gente mede ali de algumas formas. A proposta, você que é da natação, eu desliguei os aparelhos aqui a meia hora. Eu fiz uma coleta cinco horas pós o treino que acabou às 18h. Legal. Estava revelando aqui para definir o dia de amanhã. Beleza. Deixa eu tentar trazer uma outra ideia aqui. A gente nem entrou no nosso tópico. O Évo pediu que a gente não demorasse muito porque, como ele falou, ele está em outro país. Lá é meia-noite agora. Amanhã ele vai trabalhar. Mas, Évo, eu queria que a gente pensasse agora o seguinte. O que a gente quer com o treinamento é o efeito positivo dele. Exato. Principalmente os efeitos crônicos, que são as adaptações que vão levar a melhoras o desempenho. Exato. Então, a gente poderia dizer que esse monitoramento, esse controle está preocupado tanto com a carga aguda quanto com a carga crônica? Esse efeito? Sim. Se a gente pensar aqui, eu gosto de brincar com isso na graduação, na pós-graduação eu vou ficar um pouquinho mais chato, mas na graduação a gente brinca assim, agudo, 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 crônico. Então, na verdade, a gente tenta identificar qual é a dose ótima do treinamento. Porque se essa carga for débil, for abaixo do que esse indivíduo já está adaptado, também não vai gerar uma adaptação biopositiva. Se a gente só gasta energia, é considerada uma adaptação bionegativa também. Então, a busca pela adaptação biopositiva é um preço fisiológico mais baixo e gerando algum incremento das capacidades biomotoras. Você comentou antes a ideia da periodização, que é uma área que eu gosto muito. Oi, Tamiris, José, presidente da Federação Portuguesa de Natação, Internacional de Natação. A gente poderia pensar, então, uma coisa que talvez seja óbvio, mas acho que é sempre importante destacar. Nós teríamos os atletas muitas vezes realizando a mesma carga externa, mas isso não significa que eles se adaptam da mesma maneira a essa carga externa, em função das experiências anteriores, em função de uma condição momentânea. Então, esse controle que você faz consegue perceber essas diferenças entre os atletas também, mesmo que eles treinem a mesma coisa. Exato. Mesmo que a gente pense em adaptações de lastro fisiológico, de tempos e vivências, ainda tem uma carga genética que também vai favorecer para ter um preço fisiológico maior ou menor. Então, se dois atletas fazem 10 tiros de 50 para um tempo super bom, internamente pode ser que um está pagando um preço muito mais alto. Se eu penso nisso só para essa sessão de treino, de forma aguda, isso está igual. Mas como é uma periodização, no dia seguinte, esse cara que paga um preço mais alto vai ter um decréscimo no treino dele. Então, isso cronicamente vai gerar uma adaptação bionegativa. E é interessante também, a gente percebe, a gente talvez esteja falando mais de uma área de fisiologia, mas se a gente for pensar em termos de biomecânica, o comportamento também muda. Porque, na verdade, todos os sistemas estão interligados. O Michel está destacando a importância dessa conversa, que os treinadores deveriam saber disso. Gestores também, Michel, perfeito. Porque, muitas vezes, os gestores cobram dos preparadores físicos, dos treinadores, um comportamento dos atletas que eles não estão preparados para se manifestar naquele momento. Esse final de semana, eu fiz até uma maldade aqui, pegando uma carona nessa fala sobre o Michel, que um indivíduo... Eu fiz uma postagem aqui e aí eu recebi uma pergunta assim, mas isso é muito caro. Aí eu postei uma medalha olímpica para ele e disse, eu considero isso um investimento. Então, o gestor que está ligado nisso, às vezes, aprova um orçamento ali para a gente ter um controle melhor, para pagar uma pós-graduação para um funcionário seu, enfim, né? Tem uma série de coisas que a gente pode alavancar a modalidade a partir de investimentos. Perfeito. Muitas vezes a gente reclama que alguns esportes no Brasil não se desenvolvem por falta de referência. Então, é justamente isso. A gente está investindo na formação dos atletas para que se criem essas possíveis referências dos atletas que estão nos Jogos Olímpicos, por exemplo, para a garotada que está começando, né? Exato. Oi, Elvis, vamos pensar agora nos treinadores, independentemente do nível que eles trabalham. Por que isso é importante para eles na prática? Por que eu preciso saber disso enquanto treinador? Bom, o treinador que participa de uma equipe multidisciplinar, ou interdisciplinar, como que eu chamar, ele vai ter esses inputs de várias áreas. Pensando especificamente no controle de carga, pensando em fisiologia, ou se eu der um zoom mais na bioquímica, essa é uma função elo e várias outras. Porque a gente identifica, por exemplo, um status energético alterado e isso vai gerar uma interação com o nutricionista para ajustar a dieta. Perfeito. A gente identifica um status de prontidão alterado e isso vai gerar um input para o psicólogo do clube, para o preparador físico, enfim. E o treinador, ele é o manager de tudo isso. Então, se ele não entender dessas nuances, dificilmente ele vai conseguir fazer uma boa gestão desse grupo de profissionais, né? E aí, o trabalho dele acaba ficando aquém do que ele poderia. Comprometido. Você comentou aí da situação, mas é um investimento muito alto, isso é muito caro. Vamos pensar em atletas mais novos, talvez ali de 12, 13, 14 anos, que a gente chama ainda que está na categoria de base, e a galera que está pensando em campeonatos mundiais, jogos olímpicos. Se você pudesse indicar hoje algum tipo de controle para a galera que é mais nova, qual seria? E para a galera que é mais velha, mais avançada, que os detalhes talvez sejam mais importantes, quais seriam? Então, eu não classificaria pela cronologia e pela faixa tária. Eu classificaria pelo laço fisiológico e a identificação de um perfil fisiológico desse indivíduo. Porque, por exemplo, se a gente tem nesses meninos de 14, 15 anos um traço genético mais para produtores de potência, o controle de carga é fundamental, porque ele tem uma tendência maior a ter um número maior de lesões, a ter um consumo energético maior, a precisar de um controle maior do recovery, da recuperação. Então, o primeiro passo seria identificar o perfil fisiológico desse indivíduo. E, a partir daí, paralelo aos objetivos esportivos dele, ter pacotes ali de controle, de monitoramento. Legal. Mas também preciso ressaltar o seguinte, boa parte desse controle que a gente tem hoje em dia disponível, point of care, que é uma tecnologia portátil e rápida de química seca e tal, se enquadra também no controle dos indicadores de saúde, porque a gente não pode pensar em performar sem ter saúde. Perfeito. A saúde vem antes, né? Opa! Então, eu costumo brincar que tem uma pirâmide invertida, assim. Aqui em cima está a saúde, e aqui embaixo tem... Olha, tem um monte de coisa aqui que eu não sei o que eu estou fazendo. Embaixo da pirâmide tem tênis, tem inscrição, tem palmar, tem traje, tem não sei o quê. Só que a saúde está lá em cima, essa pirâmide está invertida. Se você não tiver saudável, nenhum traje vai fazer você nadar mais rápido. Legal. Você citou a ideia da química e vou falar agora da bioquímica, né? Da fisiologia, da bioquímica. São duas disciplinas que eu acho que todo profissional de educação física entende que são extremamente importantes, mas que se eles puderem fugir, eles fogem. Como que a bioquímica te ajuda a fazer todo esse controle? Fala, Abidala, professor do nosso curso aí também. Como que a bioquímica ajuda a você, Elvi, e também aos treinadores, né? Porque, tipo assim, eu sou um treinador. Vamos supor que eu trabalhe lá com futebol. Eu não quero ser bioquímico. Mas por que é importante que eu entenda para poder conversar com você na hora que você for me passar as informações? Normalmente, a gente... Quem trabalha acumulando fisiologia e bioquímica, e aí, obviamente, treinamento esportivo, para entender essas particularidades, aperta a tecla SAP da bioquímica e entrega para o treinador ali, já numa linguagem mais acessível para ele, por óbvio, né? Mas um exemplo prático, você falou do futebol, seria assim, esse jogador está pronto para o próximo jogo? O próximo treino seu é um intervalado de alta intensidade, né? E esse jogador está pronto? Criando um pouquinho de polêmica aqui, que eu sempre gosto de falar disso, o futebol, às vezes, controla muito no GPS. E aí eu pego o número de tiros, o número de acelerações, e eu não estou olhando para dentro quanto isso está custando para esse indivíduo. Então, a gente consegue medir quanto de desgaste muscular tem, qual é o tempo que recuperou, a resposta inflamatória. Então, vários cenários que te permitem ajustar a sua periodização de treino para maximizar a performance do seu atleta. Eu trabalhei uma vez, tive contato com um treinador de pola 4, que era estrangeiro, que veio para o Brasil, e a gente está falando sobre controle de treinamento, mas mais preocupado com o movimento, com a biomecânica. E ele falava assim, eu sei quando o jogador é bom, o jogador é bom quando ele faz gol. Se o jogador não faz gol, ele não é bom. Só que ele não entende que, às vezes, essa manifestação do gol, a ausência do gol, ela se deve a um ambiente fisiológico inadequado. E ele só vai manifestar isso no jogo, correndo, nadando, pedalando, depois de algum tempo, onde ele já está em uma condição tão ruim, que talvez seja até mais difícil de recuperar esse atleta. Exatamente. Há alguns indicadores que são impossíveis de ter um controle sem ser pela bioquímica e que impactam diretamente nisso. Por exemplo, no futebol, na natação, em várias modalidades hoje em dia, a grande diferença desses ciclos, dos últimos dois, três ciclos olímpicos, é que a intensidade subiu demais. Então, a técnica é premissa, ok, mas a intensidade está em um nível altíssimo. Quando a gente está falando de intensidade alta, a gente está falando em maior gasto energético. Quando a gente está falando de maior gasto energético, a gente está falando de glicogênio muscular e hepático. As atividades intensas. Exato. Rapaz, eu estou fazendo umas coisas aqui que eu não sei o que está acontecendo aqui, não. Para mim não dá certo, não. Só você. Mas eu não tenho a menor ideia do que é isso. E aí, por exemplo, a gente mede tudo isso. A gente mede capacidade de estoque, capacidade de via glicolítica naquele dia. Então, eu poderia chegar para você, como treinador da natação, e falar assim, Guilherme, hoje, esses dois de três de 50 que você programou na pancada, para esse, para esse, para esse, não vai sair. Ah, por que não vai? Porque não tem estoque de glicogênio bastante para ele ativar essa via e fazer um treino de qualidade. E aí o treinador, e aí até complementando a resposta anterior, o treinador precisa entender disso para fazer sentido para ele. Sim. Porque não é que eu não vou respeitar a sua periodização. Eu estou sendo pago para te dizer que hoje vai ter que alterar a periodização, porque esse atleta, o estado dele de prontidão, por uma incapacidade energética, precisa alterar a sua periodização. Beleza. E isso não dá para fazer um controle subjetivo, entendeu? Ah, eu ia te perguntar justamente sobre o controle subjetivo. Imagina um atleta chegar para você e falar, coach, hoje eu estou com o meu nível de magnésio mais baixo, eu acho melhor. Meu glicogênio, estou sentindo que ele não está muito alto. Meu glicogênio, hoje eu senti, porque ele vai sentir o on-off, ele vai sentir assim, hoje eu estou morto. Sim. Mas morto a gente não quer, né? A gente precisa... Oi, Alves, mas vamos pensar naquela teoria da supercompensação. Vamos supor que a gente esteja num microciclo, numa semana, num período onde justamente, onde realmente as cargas teriam que ser mais intensas, e isso é intencional, e o treinador vai oferecer na frente, na semana seguinte, alguma coisa assim, um momento de recuperação. Esse controle continua sendo importante, mas não poderia talvez passar a ser desejado? O que você acha? Algumas coisas são desejadas. Algumas não deveriam ser, mas são. Sim. Então, eu vou te dizer, por exemplo, em um bloco de resistência, ou em um momento de resistência, já dando um spoiler aqui, vai sair um livro sobre periodização do treinamento meu, que está aí na editora já. Boa. Acho que é a gosto. Então, se você está num bloco de resistência, ou se você está num momento de resistência, dependendo da nomenclatura, invariavelmente vão ter níveis maiores de resposta inflamatória. Desgaste muscular. Ok. A gente vai ancorar isso. Mas, pensando no agudo e no crônico, eu quero melhores adaptações. Eu, por exemplo, não quero que nesse momento de resistência tenha baixas energéticas importantes. Senão, ele nem consegue treinar também. Senão, ele não vai conseguir performar na qualidade que você quer, para que repetidas vezes isso transforme em maximização de performance. E aí, vale aqui uma dica de cabelo branco. Quando esse indivíduo está fazendo abaixo do que deveria, por um descontrole de carga, na verdade, você não está fazendo treino para gerar resiliência, para ele ficar... Você está destreinando ele, porque você está treinando ele para contrações musculares submáximas. Isso, cronicamente, vai gerar uma baixa performance. Legal. Muito bom. Eu tenho uma pergunta para te fazer, que vão surgindo as dúvidas aqui, mas teve uma pergunta aí bacana. Como é que seria avaliado o glicogênio? Você deu a ideia? Vamos avaliar o glicogênio, outros marcadores, mas como é que a gente vai avaliar esse glicogênio? É biópsia? Como é que a gente faz isso? Não, é sangue. Uma gota de sangue, 30 segundos, está feito. Que legal. A gente tem alguns caminhos para avaliar isso. Uma coisa que todo mundo... Não é muito simples, mas eu vou tentar simplificar aqui de uma forma geral. Ressalvada a condição de janela entre a alimentação e o início do treino, o tempo entre isso, porque isso pode gerar um efeito também, e o uso de medicamentos também pode gerar isso, uma hipoglicemia pré-treino pode significar uma baixa no estoque de glicogênio. Um nível de jejum de triglicerídeo também pode sinalizar, muito baixo, pode sinalizar uma baixa no estoque de glicogênio. Então, quando você bota o cara para fazer uma transição de via, subir a intensidade do treino, que ele precisa quebrar a glicogênio muscular para empurrar essa glicemia no sangue, não tem, ela vai sinalizar para ir para a hipoglicemia. Só que aí a gente tem um comando central, que obviamente, graças a Deus, vai proteger, nunca contra a vida, a favor da performance. Nunca. Graças a Deus, senão a gente ia ter assassinado muita gente. Então, o cérebro vai cortar isso antes. Quando os sensores de hipoglicemia identificarem isso, vai cortar a performance. A pele não vai performar. Então, a gente monitora isso para que encaixe dentro da periodização os melhores momentos. Perfeito. Eu estou me lembrando aqui na época do mestrado que eu estudei CK e LDH. Eu queria saber se ainda são marcadores usados. E eu me lembro que era mais ou menos alguma coisa assim. Um valor normal de referência seria algo por volta de... Para CK. Algo por volta de 150. E eu lembro que na natação a gente achava algo por volta de 200. Mas no futebol americano tinha atletas com 10 mil de CK. E mesmo assim, eles estavam treinando e competindo. Eu queria que a gente conversasse agora o seguinte. Como é essa diferença do não-atleta, dos valores que a gente tem de referência quando a gente vai fazer um exame de sangue e do cara que é atleta? Muda muito? Porque você falou da ideia da saúde, né? Tudo bem, Guilherme. Pode ser que tenha uma nova referência. Mas e a saúde do atleta? Primeiro assim, a gente não usa em controle de carga pela bioquímica nenhum tipo de referência que coloque a curva de Gauss ali, a média. Então, a gente sempre vai usar como se fossem os outliers. O indivíduo é controle dele mesmo. Legal. E hoje em dia, adiantando um pouco aqui, você falou da CK, por exemplo. A CK, a creatina quinase, né? É um marcador de injúria muscular, de lesão muscular. Mas como a tecnologia avançou muito nesses últimos anos, imagine uma semana de treino começando na segunda-feira e a CK me sinaliza na sexta-feira. Eu tenho marcadores que me sinalizam na segunda. Três horas depois da sua sessão de treino, eu consigo medir o desgaste muscular. Então, 24 horas depois, a CK dá um sinal mais ou menos. O que eu quero dizer é que existem marcadores precoces, que a gente consegue fazer minutos depois e já sinalizam. E a gente consegue fazer isso com tecnologia hoje portátil e muito rápido. Coisa de minutos. Alguns segundos. Então, assim, é uma coisa surreal. A gente consegue ajustar a carga de treino dentro do próprio treino. A gente não precisa nem esperar a próxima sessão. Legal. Então, é óbvio que isso é proporcional ao nível do atleta, né? Para um amador, para um iniciante, a gente não precisa de tudo isso. Mas a gente precisa entender que existe isso para... Eu costumo brincar que é como um aparelho de som superpotente. Você nunca vai botar o som muito alto. Mas baixinho vai ter muita qualidade. Então, se você entende dessas tecnologias, para a base você vai saber trabalhar bem. Para o indivíduo que é amador, você vai trabalhar bem. Você comentou aí dos testes que são mais subjetivos. As escalas de recuperação, de prontidão. O que você acha delas? Até que nível, até que ponto elas são válidas? Então, existem várias escalas que são possíveis de usar. Principalmente quando você aumenta o número de coletas e começa a melhorar a curácia dela, né? Esporadicamente, nada vai ser bom. Até a bioquímica vai ser ruim. Você precisa de ter follow-up. Você precisa de seguir esse cara para saber. Rapidinho. Acho que esse é um grande problema, né? Muitas vezes a gente vai nos clubes também conversar com os atletas, treinadores, e eles acreditam que numa única coleta a gente vai dar um montão de resposta para eles. Acho que a gente vai solucionar os problemas técnicos. Não, pessoal. A gente precisa de sequência de medidas para a gente começar a entender, para depois falar, talvez seja isso, talvez seja aquilo. Exato. Desculpa, vai lá. Exato. Até porque, assim, se a gente for... Então, um exemplo muito simples. Você produz dois treinos iguais em duas semanas diferentes. Eu vou medir essas duas semanas. infariavelmente a performance tem que melhorar, mas o preço fisiológico tem que diminuir, porque senão a gente não está gerando uma adaptação importante. Então, se eu monitoro só um, mesmo que a performance seja boa, eu não tenho informação para você para dizer se o nosso programa de treino está gerando adaptações biopositivas. Então, é... Tem uma pergunta aí, ó. Eu não sei o que era a outra pergunta que você tinha feito. Esses métodos subjetivos... Então, o que eu gosto muito de fazer é de melhorar a curácia do feeling do treinador e do atleta a partir de um controle que tenha uma curácia maior. Então, o que eu faço é... Eu fiz uma coleta, sei lá, de mioglobina para medir lesão tessidual. E vou ver com esse atleta como é que você está se sentindo. Se fosse para você classificar subjetivamente, como você classificaria isso para mim? Assim, sabe? E aí eu vou meio que, entre aspas, educando esse atleta para entender melhor o corpo dele. Entender que, às vezes, a acidose não é uma incapacidade. Às vezes, enfim, assim, a gente vai ajustando as cargas de treino, o feeling, e do treinador também da mesma forma. Às vezes, do fisioterapeuta. Ah, o gelinho faz bem ou faz mal? Ah, vamos fazer o gelo? Vamos medir aqui o recovery? Vamos medir. Ah, vamos pegar outro dia igual? Vamos tentar uma outra estratégia? Vamos medir de novo? Opa, aqui recuperou mais, hein? Vamos para cá, vamos para lá. Legal, legal. Tem duas já perguntas aí. Pessoal, podem colocar nas perguntas de vocês. Uma é a seguinte, ó. Tem algum curso seu a respeito desses marcadores e quais equipamentos a serem usados? Pessoal, lembrando que o Evo é professor do nosso curso de especialização em treinamento esportivo. A gente está lançando aí pela Unisalde Educacional. A ideia é que a gente faça live com algum dos professores para vocês conhecerem a nossa proposta. Tá bom? Manda ver, Aldo. Tem algum curso seu específico sobre esses marcadores? Tem, tem alguns. Tem um curso mais robusto de biomarcadores no esporte, mas esse ano eu não abri turma, porque ele é um curso de três meses, assim, é online, mas tem uma duração de três meses que a gente tem alguns momentos juntos ali, minimamente. Mas esse ano, por conta da Olimpíada, eu não consegui. Então, provavelmente, eu vou abrir novembro, dezembro. Vamos tentar. Que fala de equipamento, fala de tudo, mas robusto. Tem um só de lactato e glicemia para controle de carga de treino. E como é que eles acham o curso, Helmo? Na Hotmart. Tá bom. Eu posso até te mandar o link aí. Tudo bem. Eu passo para o pessoal. E tem um que eu gosto muito, que é entendendo os mecanismos de fadiga. Porque, apesar de a gente achar que quando cai o disjuntor ali, que o atleta desliga, que só tem um botão de on-off, porque a gente tem vários botões. Tem várias caixinhas das fadigas que podem fazer o disjuntor cair. Então, eu gosto de discutir sobre isso. Mas, sem dúvida nenhuma, na pós-graduação, nós vamos falar bastante disso. Beleza, beleza. Tem uma outra pergunta do meu amigo Antônio. Caso eu meça a glicemia do meu atleta pré-treino, é um indicador da reserva de glicogênio? Só a glicemia? Então, de uma forma... E ter certeza de que não tem uma alimentação que acaba lá, que a gente vai ter um bote de hipoglicemia e também que ele não está fazendo um medicamento que possa ser hipoglicemiante. se olhar para a triglicemia e de glicemia, pode. Chama atenção aqui. Sociedade Brasileira de Cardiologia é um livro básico que você vai achar lá. Glicemia abaixo de 80 não pode nem fazer caminhada na praia. Precisa comer carboidrato para depois fazer o exercício. Então, parece que estamos falando de coisas muito rebuscadas, mas é fisiologia clássica. Legal, legal, legal. Ô, Mirelle, deu uma travadinha aqui para mim também, mas eu consegui entender, tá bom? Vamos lá, pessoal. Começa a colocar as perguntas de vocês aí, por favor. Como a gente falou, o Evo está assessorando alguns atletas. Ele está em outro país, fuso horário diferente, então para a gente não atrapalhar muito lá a rotina dele. Ô, Antônio, não conseguiu pegar, né? Ô, Evo, você consegue repetir de maneira breve? Porque eu pensei que tivesse travado só para mim, mas acho que travou para todo mundo. Então, vou repetir. Desculpa. Só dosar. A glicemia é arriscado. Precisa garantir que não teve uma refeição muito próxima, rica em carboidratos, senão ele vai ter uma glicemia de rebote. Precisa garantir que esse atleta não está fazendo uso de medicamentos hipoglicemiantes e olhar para o triglicerídeo de jejum também é uma boa sinalização. E tudo vai exigir essa... Que a gente fala até no processo de escrita de fazer uma pesquisa, né, Elvio, que a gente tem um padrão, que a gente tem um controle e tem a repetição daquilo. Porque se cada vez você mede com ambientes fisiológicos diferentes, as respostas serão diferentes e você vai ficar perdido. Tem um amigo teu aí te chamando, tipo, voanato do handball. Você é muito velho agora, que tem pelo menos uns 30 anos para me fazer handball. Pessoal, começa a colocar as perguntas de vocês. Fala, desculpa, Elvio. Eu acho que aqui no centro de treinamento eles desligaram o Wi-Fi, por isso que está dando pau nisso. Eu estou no meu 4G aqui, mas eu estou a quase 3 mil de altitude. Então, não sei se isso vai funcionar bem. Vamos fechando aí. Pessoal, vê se vocês têm alguma pergunta. Eu vou colocar uma última pergunta minha aqui. Ô, Elvio, uma coisa, um termo, uma expressão, um conceito muito forte na periodização é o daquela curva de recuperação, que a gente tem que treinar os nossos atletas para eles estarem num momento de sub-recuperação para depois no polimento, numa recuperação qualquer, eles melhorarem o desempenho. Você consegue acompanhar isso com esses marcadores bioquímicos e fisiológicos? Você consegue perceber esse desenho que a gente vê na literatura quando a gente fala de periodização? consigo perceber esse desenho, mas é um conceito mais atualizado. Você tem um treinamento amanhã de natação programado para os seus atletas. Está me ouvindo aí? Não, estou me travado. É. pessoal, como ele falou, já é mais de meia-noite, então devem ter desligado a internet do centro de treinamento. Vamos ver se ele tenta voltar aí. Então, a ideia é o seguinte, pessoal, a gente está lançando um curso de especialização em treinamento esportivo pela Unisaúde Educacional. Semana que vem a gente tem uma outra live com o professor Juliano Spinetti, que trabalha com o futebol, onde vai falar sobre periodização, sobre avaliação do desempenho. É, Antônio, que pena. Verdade. Eu agradeço bastante a presença de todos vocês. É, você conseguiu voltar? Vamos encerrar para você poder descansar também. Não, maravilha. Eu estou aqui e só está no 4G mesmo, porque eles desligaram o Wi-Fi do centro de treinamento, que aqui já é meia-noite e 35. Sim. E aí, manda um abraço para o pessoal e se despede. Se despede aí do pessoal, deixa um alô e a gente pode fechar. Vamos lá. Não, maravilha. Depois a gente volta a fazer um papo aí, se você quiser. Talvez... Com certeza. Um horário diferente, enfim, não sei, porque aqui a gente está cinco horas mais, né? Então, o horário mais cedo aí talvez fique complicado. Mas nós vamos ter a oportunidade de conversar com todo mundo sobre esses marcadores. É bom que fica um gostinho de curiosidade. É. Eu só não queria deixar a última pergunta sem resposta, que foi da curva, né? De adaptação, de recuperação. Eu falei, eu vou te fazer uma pergunta. Você tem um treino amanhã forte, programado, AN2, para os seus atletas. É melhor que eles estejam com a curva de recuperação 100% recuperada ou 50% recuperada? Caramba, Elv. Eu responderei primeiro que... Pensou em que vários treinos de AN2 em alta performance vai gerar um efeito crônico melhor? Eu diria que depende da época do treinamento, mas eu gostaria que a sessão tivesse qualidade. Exato. E para ter qualidade, ele tem que estar recuperado, ele tem que estar em uma condição ótima. Então tem que ser uma depressão desejada, não excessiva. Exato. Se você está na base e tem uma recuperação incompleta, ok, você vai fazer um treino com uma intensidade menor. Mas se ele não tem uma recuperação completa, por exemplo, do glicogênio muscular, aumenta o risco de ter uma contratura ou uma distensão. Então, assim, a curva de adaptação clássica, ok, mas dependendo do que está programado para amanhã, a gente bota até a fisioterapia para dormir com o atleta fazendo massagem a noite inteira para ele recuperar mais. Desculpa, a gente quer ficar conversando, é porque aquele desenho clássico ele está abaixo de uma condição inicial. As pessoas têm que entender que aquilo é uma teoria, não significa que o cara está morrendo, senão ele não consegue treinar. Exatamente. E dentro do microciclo a gente tem sessões fortes e de recuperação. Isso, e se você fez uma depressão de via glicolítica, no outro dia você pode fazer um treino de boa qualidade aeróbico, dependendo do limiar desse indivíduo. Perfeito. Para usar mais gordura, para usar outra fonte de energia. Exatamente. Exatamente. E aí, Elvio, obrigado. Todos esses controles que a gente vai discutindo ao longo da pausa, em outra live, não tem problema. Eu adoro isso. Obrigado. Obrigado. Eu também acho muito bacana. O treinamento é muito bom. Elvio, obrigado mais uma vez. Pessoal, quem quiser saber da nossa especialização, pode ir lá no link da minha, na minha bio, tem um link para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, pode me mandar mensagem, mandar mensagem para o Elvio. o sucesso aí, tá bom? Valeu, obrigado. Aí onde você está, sucesso lá nos Jogos Olímpicos e a gente vai se falando. Maravilha. Obrigado. E desculpa por esse trava-trava, mas não está no meu controle. É que isso, com certeza. Pessoal, obrigado a todo mundo que participou. Um grande abraço, tá bom? Boa noite. Obrigado, Michele. Valeu. Valeu, Elvio. Valeu, um abraço. Tchau. 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 Tchau.